Olá meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu venho aqui para trazer as últimas notícias sobre o falecimento da dona Tereza Paulo, eu falo aqui como um amigo da família, como uma pessoa que ama, respeita e tem muita consideração pelo nosso irmão Alfredo Paulo e dizer a todos vocês que primeiramente eu quero agradecer por aqueles que já ajudaram, como eu já gravei um vídeo falando, eu pedi que as pessoas possam ajudar no sepultamento da dona Tereza e apesar de algumas pessoas já terem ajudado, ainda falta muito para que o meu irmão Alfredo Paulo consiga fazer um sepultamento digno para ela, falta muito ainda e o corpo ainda vai passar por todo um processo, todos os exames, ela ainda vai ser examinada se tem covid-19 então ainda vai levar de dois a três dias para que haja a liberação do corpo da dona Tereza e a primeira coisa que eu quero dizer a todos vocês é agradecer aqueles que já doaram, mas são muito poucos ainda, são muito poucos ainda comparado ao que é necessário para que ele possa resolver documentações, como ele tem feito, o meu irmão Alfredo Paulo não tem, não pode gravar vídeos agora, não está conseguindo gravar, claro, por conta do que aconteceu e também porque ele está resolvendo várias documentações e o segundo recado que eu quero deixar aqui em nome de Alfredo Paulo é dizer para você que ele vai vir a público, ele vai se pronunciar, vai esclarecer todos os detalhes do que aconteceu, desse ocorrido, então fica aqui o recado que Alfredo Paulo pediu que eu passasse a você que ele vai vir a público para esclarecer todos os detalhes dessa perda terrível que nós tivemos da dona Tereza, tá certo? Quero mais uma vez enfatizar que se você ainda não conseguiu ajudar, nós temos aí dois a três dias para que haja o sepultamento da dona Tereza, então eu vou deixar mais uma vez na descrição deste vídeo o número de uma conta da Caixa Econômica que eu tenho, tá? Caso você ainda não ajudou, a gente vai estar mandando para ele para que ele possa conseguir resolver toda a documentação, tá certo? Ele vai vir a público para esclarecer todos os fatos, porque ele não esconde nada, ele não é como os líderes religiosos que escondem tudo o que fazem, não, tudo o que nós fazemos é as claras, porque é esse o nosso objetivo, levar as pessoas à verdade, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.